O Jogo do Poder O fato do senhor ter sido assessor do prefeito Eduardo Paes Pode confundir um pouco o eleitor, já que agora o senhor está fazendo aqui um discurso De oposição absoluta à gestão do prefeito atual Bom, não vai confundir em nada, muito claro Eu faço política há 25 anos, Eduardo também Sempre fui de um lado, a gente trabalhou com o Cesar Maia Eu sempre concorri com ele, ele era candidato a vereador contra mim Tinha candidato a vereador contra mim, foi candidato a deputado federal contra o candidato a deputado federal dele E em 2011, quando eu criei o PSD, em 2012 ia ter a Olimpíada E eu não queria participar do processo olímpico Porque eu vi o Pan-Americano e eu sabia o que ia acontecer no Rio de Janeiro Uma dívida enorme, os serviços não funcionando A sociedade com dificuldade de ser atendida Nos hospitais, nas creches, nos postos de saúde, enfim É o que está acontecendo hoje Então eu não queria ter vínculo com isso Eu disse, vou deixar acabar a Olimpíada, ele faz a Olimpíada E depois eu venho para consertar o problema E é o que está acontecendo Falta, aliás, o meu desejo de ser prefeito É porque eu adoro um desafio Eu estou doido para resolver o problema E está cheio de problema E como eu fui secretário de administração durante 5 anos Eu conheço a máquina por dentro melhor do que todo mundo Porque eu fiquei lá Eu entrei, a secretaria tinha 17 níveis hierárquicos Eu entreguei com 3 Tinha 1.200 servidores, eu entreguei com 500 Tinha 400 cargos de comissão, eu entreguei com 200 Uma economia de 300 milhões de reais por ano A Previdência eu capitalizei De 300 milhões para 2 bilhões e meio Eu sei fazer E eu estou com muita vontade Agora Por que as pessoas vão entender com clareza O que aconteceu ali? Porque eu vou explicar na campanha Mas eu posso começar explicando aqui O Eduardo, eu faço uma aliança naquele momento Eu acho que ele era muito melhor do que o Freixo Para governar Como também é muito melhor do que o Pedro Paulo Os dois não tem qualidade nenhuma como gestor O Eduardo quer dizer que o Pedro Paulo é um grande gestor Mentira O que ele geriu até hoje? Ele é assessor do Eduardo Paes Ponto Não geriu nada Pegar a secretaria dele não realizou coisa nenhuma A secretaria do Pedro Paulo, que era a Casa Civil É uma secretaria de articulação política Então E nem muito bom de articulação ele é Se basta perguntar para os vereadores Que vão te dizer É meio assim, nariz em pé E tal, acha que é dono da bola Nem tem voto Então é o seguinte Na prática O que está acontecendo? Eu apresentei O que aconteceu? Eu apresentei um prático chamado Virando o Jogo Virando o Jogo era um projeto Que exatamente na direção do que o Beltrame defendia Que você tinha que ter nas unidades pacificadoras Atividade esportiva, cultural Para ocupar o jovem de 6, 7 anos de idade Aos 13, 14 Que é a idade mais crítica Para ele não estar sendo aliciado pelo tráfico E sim buscando uma nova perspectiva para a vida dele Através do esporte E a ideia era fazer um vínculo Para que aquilo que ele estava aprendendo no esporte Disciplina, aprender a ganhar, aprender a perder Quer dizer, tudo que o esporte nos ensina Levar para a sala de aula Então tinha um vínculo Eu apresentei a Cláudio Costin Como secretário Disse, Cláudio, eu queria que você entendesse Que eu sou subsecretário de educação A Secretaria de Esportes vai estar à disposição da educação E vamos fazer esse trabalho conjunto Só que o Eduardo foi me embromando E quando chegou em dezembro Foi um ano complicado Eu tive paciência Porque realmente o povo foi para a rua Greve de ônibus Greve de professor Greve da colúrbia Gente botando fogo na cidade Eu falei, bom Eu vou respeitosamente esperar Mas em dezembro de 14 Ele virou para mim de 13 Então eu fiquei ali um ano E disse assim, Diô Deixa eu te explicar uma coisa Eu não vou autorizar esse projeto Porque não vou botar a zeitona Na empada do Beltrame Ele veio um susto Quase cair da cadeira Isso não estou entendendo Quer dizer, há um ano Que você diz que vai fazer Espera um pouquinho mais Agora você está dizendo que a razão de não fazer É porque o Beltrame pode ser candidato a governador E se fortalecer politicamente Ele disse exatamente isso Então você me zonera Que eu vou embora do governo Porque eu não estou aqui para isso Eu vim para cá para atender quem precisa Fazer um trabalho para a sociedade E não para ficar com esse jogo político Que no fundo é um jogo que não faz nenhum sentido Para quem paga o imposto Deputado Essa que é a ruptura de modelo que eu vou fazer Eu queria saber o seguinte Habitação Qual é a sua opção? Porque o Lacerda dizia lá atrás Que a favela era um problema habitacional Não era um problema de polícia Não tinha nenhuma dessas mágicas Construindo casa que resolvia o problema Urbanizando as favelas Eu não sei se o senhor pensa assim Então hoje esse problema está quase na mão do governo do estado No governo federal O governo federal fez uma reunião ontem com empresários de habitação E aí todo mundo esperando que ele dissesse Vamos investir pesado Eu também disse Vamos criar um fórum de discussão Aí foi aquela grande frustração O senhor acha que o PMDB exauriu Como projeto no Rio de Janeiro e no Brasil E o senhor acha que tem uma proposta De opção para a favela no Rio? Bom, o PMDB acabou O PMDB é um partido que ele executa as práticas mais antigas e nefastas Que a gente conhece e que a gente reclama todos os dias No governo federal Michel Temer está fazendo um trabalho que é importante no Brasil Que é a transição de um modelo para um novo modelo No Rio de Janeiro A gente está vendo o que aconteceu aqui As pessoas estão sem receber O policial não recebe O médico não recebe O aposentado não recebe Paga parcelado E é o risco que corre a prefeitura do Rio É um pouco assim Se associa aos empresários Que são os fornecedores do Estado Da prefeitura e tal Para poder financiar as campanhas eleitorais E aí tudo bem Financia por dentro Mas que financiar por dentro Dentro de uma lógica onde O prestador de serviço é que banca a campanha eleitoral Aliás, é por isso que eu tenho chance nessa eleição As chances que eu tenho de ir para o segundo turno de ganhar a eleição É porque você não tem mais o financiamento de empresa Agora é financiamento do fundo partidário E também individual E financiamento de pessoas individuais E é isso que eu entrei com um traço E cheguei a 8% Quer dizer, a minha posição é em terceiro lugar na pesquisa Eu estou atrás do Crivella e do Freixo Empatado com o Bolsonaro Para quem começou com um traço e chegou a 8% Ah, maravilha Agora, se tivesse financiamento de empresa e tal Talvez as estruturas dos adversários Me dificultassem em caminhar Deputado, nos últimos tempos O prefeito Eduardo Paes tem se voltado E tem sido crítico A gestão do governo do Estado Que o problema, que a segurança é uma tragédia É uma catástrofe Enfim, que a situação está realmente insuportável Isso um pouquinho antes da Olimpíada Ele passou a elaborar um discurso Muito crítico ao governo do Estado Tentando se distanciar da crise Porque passa o governo do Rio Como é que você vê, digamos Essa estratégia do prefeito Que em sendo do PMDB Portanto, do mesmo partido Que está à frente do governo do Estado Ele passa a se distanciar Com críticas mais contundentes Chama-se transtorno narcisista É o termo técnico Os psicólogos chamam Na realidade, é por isso que o Dato Foi uma banda de besteiras Você vem falando, as últimas falas dele A conversa dele com o presidente Lula É tétrica, né? A conversa dele O comentário dele Com os australianos Dizendo que vai botar um canguru Quer dizer, ele começou a entrar Num processo de... Foi degringolando Por quê? Ele achou que fosse chegar agora E ter 85% de aprovação Fosse sair aclamado pelo braço do povo Do Carioca Candidato a presidente do Brasil Aí tem Cai a ciclovia Ele escolhe um candidato Que espancou ele de mulher E que aí bateu, não bateu Volta, bateu, não bateu Aí já está o Crivella De que bate na trave Mas não bate mulher Quer dizer, eles vão ter que... O Pedro Paulo vai passar a campanha toda Se explicando Bateu, não bateu Por que que bateu Por que que não bateu e tal E diz, bom, se tem um boletim de ocorrência Não tem santo que me faça Duvidar que aquilo aconteceu E eu li o boletim E quando a sociedade Que diz que está na mão do Crivella Que o Crivella vai espalhar por aí Quando as pessoas lerem Vão ficar horrorizadas Porque é um negócio de louco Parece uma novela Aí bateu Aí caiu no chão Aí quebrou a costela Estourou o dente Aí o olho E o sangue e tal Aí parou Porque chegou a filha com a babá Gritando em casa É um negócio de doido E qual foi o pivô da briga Por que que brigou É uma coisa de doido Eu não vou meter nesse negócio Eu não acho, como o Eduardo acha Que isso é uma questão Da vida de cada um Porque a lei Maria da Penha Diz que não é da vida de cada um E tenho certeza Que o PMDB travou Esse negócio lá na Polícia Civil Para não avançar Aí eles começaram a comprar Todo mundo agora Resolve O perito já diz que Não, não tem nada a ver com isso Que ele escreveu aquilo por acaso Aí as mulheres falam Que abateu Mas não foi bem assim Estava se defendendo Quer dizer É o processo político Que o PMDB está acostumado Aonde vai distribuindo benesses Ou pressionando as pessoas Para poder convencer a sociedade Daquilo que é inconvencível Então o problema do Eduardo é esse É um transtorno narcisista Que é o termo técnico Aonde ele está com uma dificuldade enorme De lidar com a impopularidade dele Eduardo passou de 70% De impopularidade De imagem negativa E chegou a 74% Uma situação complicada Deputado Índio da Costa Muito obrigado Acabou Eu tenho que fazer um encerramento Eu não tenho 30 segundos Tem 10 segundos Para fazer 15 segundos Quero só dizer o seguinte É um prazer recebê-lo aqui Prazer é todo meu Queria falar agora para você E dizer o seguinte Você tem 8 candidatos E vai ter que escolher entre um deles O Freixo É o candidato do PSOL Para defender essa tese Vendendo, enfim Dizendo que tudo é possível O Crivella É o candidato do Edir Macedo O Pedro Paulo É o candidato do Eduardo Paes A Jandira É a candidata do Lula Vem para defender o legado do Lula A imagem do Lula O Bolsonaro é candidato Para defender o pai dele O Osório vai defender o PSDB Ver se melhora Eu quero ser o seu candidato Para cuidar de você E do Rio de Janeiro Muito obrigado candidato Muito obrigado deputado Muito obrigado Walter Diogo Obrigado a você Que nos acompanhou até agora O Jogo do Poder Volta no próximo domingo Às 11h15 Até lá E aí O Jogo do Poder